Música Esse amor inconsequente tá matando a gente, você nada faz, eita coração moleque, vê se toma um novo jeito, já que esse amor não segue a banquete do perigo. Música Se eu fosse doma de mim, pudesse suportar o meu sentimento, mas toda vez que eu digo não, só tem ouvir meu coração, gritar teu nome aqui dentro. Música 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 Música